Olá! E hoje eu vou falar pra vocês 5 animes... 5, né? Fiz assim, mas são 5 animes que me fizeram chorar. Eu botei numa ordem. Eu geralmente não boto em uma ordem, mas dessa vez eu botei numa ordem, que é a ordem de que eu fui vendo e conforme foi me fazendo chorar. O primeiro é Túmulo dos Vagalumes. Túmulo dos Vagalumes é um filme de 1988 do Estúdio Ghibli e conta a história de uma guerra no Japão. Ele não explica exatamente qual é a guerra que eles estão se passando. É uma guerra que aconteceu no Japão. E os protagonistas são duas crianças, irmão e irmã. O irmão mais velho e a irmã mais nova. Então a cidade que eles estão é bombardeada e eles têm que se virar pra sobreviver, basicamente. A mãe fica hospitalizada, o pai não sabe onde é que tá. E aí a casa deles pegou fogo, o bairro deles pegou fogo, tá tudo pegando fogo. A história dessas duas crianças tentando sobreviver a uma guerra que tá acontecendo no Japão. Eu fiquei extremamente emocionada. Eu vi com os meus pais a primeira vez e depois eu vi de novo com o Diogo, que é meu marido. E ele também ficou extremamente emocionado. Nossa, a primeira vez eu tô querendo arrancar o meu olho, assim, de tão emocionada que eu fiquei. Eu sou uma irmã mais nova. Eu tenho um irmão mais velho. Então eu acho que também teve uma ligação um pouco maior. Eu não sei também se quem é filho único teria essa ligação, assim, com esse filme. Mas eu fiquei extremamente emocionada. Eu acho que mais por conta disso. Lembrei do meu irmão. Enfim, fiquei bem triste. Bem mal mesmo. O segundo anime não é um filme, mas é um anime, uma série que se chama... É o Klanar. Eu já falei do Klanar aqui nesse canal. Deve ter algum vídeo muito... Ele é muito antigo, muito antigo mesmo. Mas tá lá na playlist de animes. E o Klanar, ele te dá um soco no estômago na primeira temporada. Depois vem o After Story e te dá mais um soco. Ele é um anime show de drama, que conta a história de adolescentes vivendo a adolescência. Só que se eu contar pra vocês o porquê que ele me fez chorar, eu vou dar muito spoiler. Muito spoiler, muito spoiler. Ele é um anime um pouco longo. Ele faz você criar todo um sentimento com os personagens, pra depois vir um negócio... Klanar é muito bom, super recomendo. Ele é um pouco mais antigo. É de 2007. Tem mais 10 anos. O terceiro anime é um filme que se chama Silent Boys. Eu vou fazer aí no vídeo explicando tudo sobre esse filme, fazendo o review completo. Que eu acho que eu ainda não fiz, então eu vou fazer. Silent Boys conta a história de um colégio onde tem uma menina muda. Muda e surda. Basicamente, na verdade ela é surda. E consequentemente ela não consegue falar, né? Ela não escuta a própria voz, então ela não consegue falar. E a história começa com ela, tipo criança ainda. Acho que, assim, fundamental, assim. E tem esse menino que faz bullying com ela. Não só ele, como também outras crianças lá. Mas tem esse menino específico que fica fazendo bullying com ela. E aí ele cresce. E meio que se arrepende de ter feito bullying com ela. E aí, enfim. Aí é só a ladeira abaixo, assim, de prantos. O que faz você ficar cada vez mais agoniado pra depois, no ápice, você desvairir em prantos. É que você vai vendo todo o percorrer dela, da personagem principal, que é a menina absurda. E você vai sofrendo com ela e você fica agoniadíssimo com o bullying que eles fazem com ela. É extremamente agoniante. É horrível, horrível. Horrível. É um anime muito bom. Meu Deus. O quarto, eu acho que é um anime que já fez todo mundo chorar. Que é Anohana. Anohana conta a história de um grupo de crianças que, enfim, se conhecem. E aí, depois eles crescem e acabam seguindo... Nossa, ficou um pouco escuro, né? Pronto. E vão seguir caminhos diferentes. E tem essa menina que ela é, na verdade, um fantasminha. E ela aparece pra um dos meninos do grupo. E aí já viu, né? A criança fantasma e num grupo de crianças que não são mais amigos. E aí eles vão se unir. E eu não gosto de dar muito spoiler. Então, se você não viu Anohana, só veja. Anohana é um nome simplificado porque o nome é gigantesco. Mas se você pesquisar Anohana, você vai achar. E o quinto anime que me fez chorar é um pouco mais recente, que é Orange. Eu já fiz um vídeo só de Orange, dando meu review, explicando a história, contando. Mas basicamente é um anime que fala sobre depressão. E também é no estilo shoujo. Ele é muito bom. Todos esses, eles têm uma vibe muito parecida, tirando todo mundo dos vagalumes. Mas todos eles são, tipo, amigos, grupos. E o Orange, ele é, ele não sei. Ele tem um sentimento, assim, mais real. Do mesmo jeito que o sentimento que traz o Silence Voice e o Tumul dos Vagalumes. O Klanar e o Anohana, eles... Você chora mais por causa da conexão que você tem com os personagens e não pela identificação. Porque são coisas que provavelmente não iriam acontecer com você, enfim. Mas já Orange é uma coisa muito que, nossa, sabe aquilo que você faz você repensar na sua vida? Faz repensar nas suas atitudes? Faz você repensar em tudo que você já fez? Ele é impressionante. E eu tenho muita vontade de ler o mangá quando eu fiz o vídeo falando sobre o anime. Me falaram pra ler o mangá, mas eu ainda não achei o mangá pra ler. Então, se você quiser me enviar aí o mangá, você me manda uma mensagem que eu tô aceitando. E é isso. Esses foram os cinco animes que me fizeram chorar muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar eu gostei. E me dizer aqui nos comentários quais foram os animes que te fizeram chorar. Eu gosto, apesar de chorar é um negócio que ninguém gosta que aconteça. Mas eu adoro esses animes de drama. Então, por favor, me recomerem mais animes dramáticos, assim, que eu quero assistir, que eu gosto de assistir. Tá bom? Então, tá bom. E é isso e tchau!